Bom, ainda falando sobre saúde, mas agora dos cuidados que a gente precisa tomar em casa com animais peçonhentos. Por quê? Porque nessa época do ano, a incidência de acidentes envolvendo escorpiões aumenta. E aí a dica, buscar socorro na hora da picada pode evitar problemas graves. Gabriel começou o dia saindo de casa com o inimigo. É que sem perceber, ele calçou o tênis e dentro tinha um escorpião. Ao chegar ao destino, ele sentiu um desconforto e quando mexeu no calçado, foi picado. Em casa você já tinha percebido, já tinha se deparado com algum? Já em casa, porque lá é de telhado, acaba aparecendo bastante escorpião. Então quer dizer que dentro da residência você já tem encontrado alguns? Já, e principalmente esse mês, porque chuva, acaba aparecendo bastante lá. Sem perder tempo, ele procurou o serviço de atendimento especializado no Hospital de Trauma de Campina Grande. A médica explica que a espécie da região não é letal, mas precisa de procedimentos clínicos adequados. Principalmente quando as fêmeas costumam concentrar mais veneno e procuram a superfície para reprodução. A gente sempre orienta que procure o serviço médico o mais breve possível, mas assim, sem tanto alvoroço, em questão de gravidade. Ele não é tão agressivo em relação a veneno, mas dá uma dor muito forte e tem que procurar o serviço para as orientações necessárias, principalmente em relação a criança e idoso. De janeiro a julho de 2023, o trauma aqui de Campina Grande registrou atendimentos por picada de escorpião, um total de 1.128. Esse ano, o mesmo período, esses números já superam. São 1.179 atendimentos. Isso compreendendo todo o público, de criança, adultos e idosos. De acordo com o biólogo, a espécie que atua na região de Campina Grande é o escorpião amarelo do nordeste, que leva consigo a genética de fácil reprodução. A fêmea, ela se reproduz sem a necessidade de um macho, para o ovular. Então, ela se reproduz e gera várias fêmeas. Então, não há um período específico nesse escorpião nosso aqui de reprodução. Por estarmos em meses chuvosos, o escorpião costuma procurar ambientes úmidos e escuros. Há exemplos de terrenos. Porém, os ambientes domésticos também são bastante favoráveis. Para esses, Rodrigo dá algumas dicas. Ele faz a sua predação durante o período da noite e, quando ele termina de predar a sua presa, ele vai encontrar um lugar para ele ficar descansando. Esse lugar, geralmente, é esses lugares assim, que são escuros, são quentes e são úmidos. Então, sempre que for vestir uma roupa ou calçar um calçado, sempre bater bem nele para tentar evitar o contato com esse bicho.